O sol se vai, estou tão cansado Preciso de paz, você do meu lado Telefone toca, só vou atender Porque é você, porque é você Longe das luzes da cidade Vejo a luz do céu O anoitecer que me trouxe você Quem mais poderia estar aqui comigo agora Deitados no capô desse carro velho Quem mais poderia estar aqui comigo agora Quem mais, quem mais além de você Longe das luzes da cidade Vejo a luz do céu Na luz dos teus olhos Que apagam o escuro em mim É assim, só nós dois a sós A luz em mim Se faz luz de nós Quem mais poderia estar aqui comigo agora Deitados no capô desse carro velho Quem mais poderia estar aqui comigo agora Quem mais, quem mais Longe das luzes da cidade Vejo a luz do céu Na luz dos teus olhos Que apagam o escuro em mim É assim, só nós dois a sós A luz em mim Se faz luz em nós Se faz luz em nós am e se faz luz em mim ERo Amore Amore É assim, só nós vamos É assim, só nós能emos É assim Eae lá